Quero aprender mais de ti Te adorar e te servir O teu amor compartilhar Com meus irmãos me alegrar Amar, aprender, adorar, servir Compartilhar o teu amor que não tem fim Amar, aprender, adorar, servir Compartilhar o teu amor que não tem fim Nós somos a turma do Delphi Turma do Delphi Nós somos a turma do Delphi Turma do Delphi Amar, aprender, adorar, servir Compartilhar o teu amor que não tem fim Amar, aprender, adorar, servir Compartilhar o teu amor que não tem fim